Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica, sou a terapeuta de plantão e hoje o assunto é tão incrível. A continuação desse livro, Nuno Cobra, A Semente da Vitória, esse grande mestre, treinador, ele fala no capítulo pessoal 6, ele fala justamente rompendo velhos hábitos para você ganhar ali uma nova vida e o que significa para a sua saúde. Eu como terapeuta, estou aqui de plantão para bater naquela tecla que é, número 1, o livro aborda e eu sempre abordei aqui no canal. Quando você mastiga muito bem seus alimentos, você ajuda o seu organismo a armazenar mais energia para outras funcionalidades. Então, a primeira coisa é transformar os sólidos em líquidos, isso ele fala aqui no livro, vou deixar você dar em frente. Olha que interessante pessoal, então vamos lá, ele fala aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conceitos que tem a ver para você ganhar uma saúde plena novamente. Vem comigo que eu te explico. Número 1, o ambiente no processo digestivo. Quando você come, você come assistindo TV, olhando o celular, conversando com os amigos, com a família, reclamando da vida, reclamando de tudo, murmurando. Como que você come seu alimento? Como é o ambiente ali? É um ambiente de energias muito carregadas. Sempre você acaba comendo aquela notícia ruim ali, um acidente, um roubo, um assalto, conflitos, nananã. Sem querer você vai passar toda essa energia cruel para o seu alimento. Você queira acreditar ou não. Então, a regra de ouro aqui do canal, pitada terapêutica, para você ter mais saúde plena. Toma muito cuidado pessoal. O que você está ali, ó, nesse meio ambiente, junto à sua alimentação, vai ser impregnado e vai fazer parte ali do seu ser. Você queira acreditar ou não. Isso, sim, é uma ruína quando você está comendo ali na frente da TV, comendo na distração. Você não dá atenção devida ao seu alimento ali, mastigar corretamente. Calma que o livro vai abordar vários assuntos relacionados a isso. Mas olha que interessante agora, o item, o tópico 2, ele fala assim, o prazer de cheirar. O que significa? A nossa digestão, ela começa, na verdade, quando você tem essa parte olfativa, porque você vai desenvolver ali a salivação. Toda a neuroquímica envolvida na digestão começa pelo olfato, o cheirar. Aí já libera toda aquela química ali, a saliva. Já começa a sua digestão. Então, ele aborda o tópico 2, tchô, tópico 3. Pessoal, olha que interessante, transformando os sólidos em líquidos. Quantos vídeos eu já falei, novo clique, clique aqui. Meu amigo, minha amiga. E o que significa para a sua saúde quando você mastiga bem o alimento? Quando você está ali, colocou a colher na boca, mastiga, deixa descansar na bochechinha do lado direito. Depois, mastiga 35 vezes, deixa descansar. Essa salivação ali em cada garfada ou colherada, faz com que você transforme o sólido em líquido. E aí sim, você está ajudando o seu organismo. Nesse processo digestivo, digestório, né? Nesse procedimento, é gastar menos energia. Sobra mais energia para você. Sim, você até rejuvenesce. Você emagrece. É um dos procedimentos principais para você emagrecer. Pode acreditar. Olha que dia que é top aqui no canal. Pitada terapêutica. Por isso, eu sei que você vai deixar seu joia. Se inscrever aqui no canal vale muito a pena. Só dicas incríveis. Livros que eu sempre abordo no canal. Só de mestres. Mestre para elevar a sua saúde plena novamente. Mestre que tenha dicas, assim, preciosas para você colocar em prática, micro atitudes no seu dia. Não clique, clique, você aí, saúde plena. Porque você merece. Se você está dodói, obeso, deprimido, você está precisando de totes. Que uma micro atitude de alívio, que você imponha um novo hábito no seu dia, você vai voltar a ter essa saúde. Pode acreditar em mim, Amanda Terapeuta de plantão, para te dar essa dica incrível. Pessoal, e agora vem o tópico número 4. E o que significa? Não comer diferente com indiferença. Não comer diferente com indiferença. Certo? O tópico 5, o número 5. O número 5 é o homem, é uma máquina de combustão. Energia, energia, certo? E você precisa dessa energia, essa combustão aí. É o fuego para tudo na sua vida. Até para a digestão, uma delas, uma das metodologias que mais gasta, tem um desgaste no seu organismo, é a digestão. Depois, é o seu cérebro também que consome muita energia. Então, vamos lá ajudar a economizar energia no seu organismo. Vamos lá, mastigando direitinho os alimentos. Não fazer, ter indiferença ali no seu alimento, sabe? Trata com carinho. Está entrando ali na sua boca? Está entrando no seu olfato? Então, esteja no seu momento presente, no seu aqui e agora. Se dê esse momento presente de mastigar corretamente seu alimento. Dica ótima, hein? Só aqui no canal Pitana Terapêutica. Isso faz você emagrecer, ter mais energia, porque você é uma máquina plena de combustão. Precisa de ter mais energia para ir na academia. Uma energia para você trabalhar, energia para você estudar. Quem economizar, achigue bem seus alimentos, combinado? E outra coisa é... Um, dois, três, quatro, cinco... Agora, número seis, o sexto tópico pessoal. Trocando hábitos negativos por positivos. Interessante, hein? Está ali no no cobra, grande mestre. Dos mestres. Número sete, hidratação sem confusão. Sim. Você sabia? Tem uma dica agora, um parênteses aqui, que não faz parte do livro, mas eu lembrei. Você pode se hidratar com a água, tomando água de uma forma correta. Cada copo de água que você tomar, toma muito cuidado. Você que tem pressão alta, não faça essa dica. Peça ajuda para o seu médico. Mas, assim, se você está precisando de uma hidratação mais correta, cada copo de água, você pode colocar dois grãozinhos, micro grãozinhos, cinco, sabe? Dois, gente? Calma. Bem micro mesmo. De sal do Himalaia. Torna a sua água muito mais hidratante. E você, sim, vai se sentir ali mais saciado, mais hidratado. Mas, se você já tem pressão alta, nada de fazer essa dica. No, no, no. Combinado? Essa foi uma dica da Amanda, do Pitada Terapêutica. Certo? Só aqui no canal. Por isso, eu sei que você vai se inscrever. Amanda, que fera. É a terapeuta que veio para te ajudar. Sim. Pessoal, eu... 7, 8. Vamos lá. O tópico 8, pessoal. É preciso emagrecer a cabeça do gordo e engordar a cabeça do magro. De novo. É preciso emagrecer a cabeça do gordo e engordar a cabeça do magro. Então, a gente tem atitudes, palavras gatilhos, atitudes gatilhos, emocionais, que você vai fazer com que quem tem aquela cabeça de gordo, que precisa comer toda hora, dá aquele pico de insulina ali, você sempre tem uma sobrevida, porque você vive nesse... Ai, come toda hora, toda hora tem que dar uma briscadinha, alguma coisa. Isso é super errado. Pelo menos de 3 em 3 horas, você se alimenta de um bom alimento. Pergunta se dá na terra, coma fruta. Fruta é ótima para baixar o seu nível ali. Olha que interessante isso, não está no livro, mas eu ouvi te falar. O ácido úrico é um dos grandes problemas deste momento na vida de várias pessoas. Se você quer baixar o ácido úrico, se alimente de alimentos, principalmente ali que tenha fibra. Frutas. Então, uma dica preciosa para você aí que está precisando emagrecer. Frutas. Nada em excesso, de 3 em 3 horas, uma fruta. Coma o bagaço da laranja ali, sabe? Não faça o suco, o suco engorda da laranja. Mas se você comeu um bagaço da laranja, pá laranja, isso é ótimo. Contém fibra. Abaixa ali o seu pH do sangue. O sangue é muito ácido. As pessoas estão com o sangue totalmente ácido. Por quê? Porque elas estão perturbadas mentalmente. Nada está acontecendo do jeito que as pessoas querem. O mundo está em conflitos aí em vários setores. E a gente acaba descontando isso no alimento. Então, o gordo fica, a pessoa que está obesa ali, tem essa cabeça de gordo, comendo da hora, todo segundo, ela vai descontar no alimento. E o magro, ele vai, ele engorda, ele precisa engordar nessa cabeça. O que significa? Você precisa dar palavras gatilhos, atitudes gatilho, para que ele estimule a comer alimentos saudáveis, nutritivos. Sempre pergunta. Essa é a fala da muda do Pitada Terapeuta. Pergunte assim para o seu alimento. Dá na terra? Eu como. Se não dá na terra, meu filho, é processado. Esses alimentos cheios de condimentos em excesso. Pessoal, esses alimentos processados, industrializados, eles vêm com um grande casamento. Outros itens que aconteceram de um ano, quase do ano passado para cá, foram introduzidos dentro de nós, junto alimentos processados. Pessoal, nós estamos dadando, estamos muito envenenados. Precisamos, sim, desintoxicar o nosso organismo. Alimentar. A pessoa que está muito magérrima ali, nos alimentarmos, sim, de alimentos que dá na terra. Alimentos saudáveis, nutritivos, frutas, verduras, legumes. Ah, eu não gosto de nada disso. Mas, faça um esforço. A sua saúde que está em jogo. Pare e pense o que está fazendo na sua vida. Ou você pode estar se matando, pouquinho, todos os dias, com uma má alimentação. Sabe? Hábitos de vida cruéis. Fumando demais, bebendo demais. Isso está detonando. Deixando o seu sangue muito ácido. O sangue é ácido demais, pessoal. Ele é um bar ali para doenças terríveis. Câncer. Olha, você acaba tendo problemas no fígado, no rim, nos seus órgãos principais. Tudo porque você acaba se contagiando e contaminando através desses alimentos processados que você nem sabe o que tem ali. É tanta química ruim que você acaba alimentando parasitas, vermes, cada vez mais crues dentro de você. E eles acabam dominando a sua mente. Você queira acreditar ou não. Influência em muito o comportamento do ser humano. Pessoas com muito verme, muita lombriga. Por isso que, às vezes, elas estão magérrimas. Porque, na verdade, ela come, come, come. Mas quem rouba, rouba dentro dela todos os nutrientes são os vermes e os parasitas. Quem concorda, deixa o like aí. Quem discorda, deixa o dislike. Não tem problema. Combinado? E agora a gente vai falar... É preciso emagrecer a cabeça... Isso a gente já falou. Regulando as torneirinhas do equilíbrio. Pessoal, tudo nessa vida... Precisamos de uma palavra mágica. A harmonia, o bem-estar e o equilíbrio. Tá difícil? Pra todo mundo tá difícil. Porque nós estamos sendo bombardeados, inundados, sempre, por várias distrações. O equilíbrio não existe porque a pessoa fala assim... Ah, eu vou maratonar uma série. Eu vou maratonar o meu celular. Eu vou maratonar vídeos. Nós acabamos... Não nos concentrando em nós. Nessa máquina que eu tiver no ser humano é uma máquina mais perfeita da Terra. Só que com esse bombardeamento de notícias, vídeos... Ah, vídeos legais. Eu tô fazendo vídeo legal, quero te ajudar e tal. Mas você, o outro lado aí, o ser humano, ele não tá tendo tempo pra ele. Pra fazer uma auto-massagem. Pra fazer uma respiração ali, uma yoga. Ah, eu não gosto de yoga, eu não gosto de postura. Só se você... Só o momento ali teu de respirar por 10 minutos, concentrado, você já está curando ali o teu sangue. Você está alcalinizando por 10 a 15 minutos. Veja aí as pesquisas que tem aí no Google Acadêmico. Pessoal, não precisa... Pra alcalinizar o seu sangue, é foco na respiração. É foco em você. O seu mastigar também influencia. Mas principalmente a sua respiração. Quando você se respira, tem um livro muito famoso também, a Escola dos Deuses. Fala justamente que a pessoa tem que... Um dos tópicos daquele livro fantástico é esse. Que você precisa parar e respirar. Dar mais, sabe, valor em não ficar respirando sono automático. É a Amanda do Pitada Terapêutica com o Dicas Incríveis. Esse vídeo foi mágico. Foi pleno pra sua saúde voltar ali, ó. Você é a sua pessoa forte, decidida, dedicada a você, a sua saúde. E eu, o Nuno Cobra, nesse lindo livro, A Semente da Vitória. Esse outro livro que eu indiquei também, A Escola dos Deuses. Olha, pessoal, se vocês seguirem esses dois mestres aí, nesses dois livros, não tem pra ninguém. A sua saúde volta e você cheia de energia e essa máquina aqui de combustão a todo vapor. Um forte abraço. Me siga no Instagram, Amanda Pitada Terapêutica. Foi um prazer aqui fazer esse vídeo pra você, porque você merece. Mua! Tchau! Tchau!